E aí galera, quem fala aqui é o Gavis Produtin, demorou? Mais um vídeo aí pra vocês, hoje voltando a fazer gameplay no canal de Android de celular, demorou? Esse jogo que eu tô trazendo é Skatemonia, não sei se vai ficar como eu queria Quando eu pesquiso de tal vídeo, se vai ficar a tela muito pequena, não sei o que vai ser Mas eu espero que vocês entendam, é a primeira vez que eu estou gravando isso, demorou? Eu resolvi voltar com o quadro de gameplays aí após um ano E eu espero que dê certo Vem na data do meu vestibular Se Deus quiser vai dar tudo certo Demorou? Espero que você tenha curtido esse tipo de vídeo Deixa o like e é nóis Valeu E aí galera, quem fala aqui é o Gavis Produtin Não sei se a voz vai ser legal Eu resolvi iniciar aqui no quadro novo aqui no canal Voltar a gameplays Mas por isso eu vou trazer gameplays de skate de Android Primeiro que eu tô trazendo aí é Skatemonia Galera, desculpa o travamento aqui que um gravador de vídeo ficou meio que travando Infelizmente esse jogo fica muito... nada a ver, tá ligado? Não faz muito sentido Tipo, não tem como você dar manobra e bagulho... muito isolado, às vezes explosão Não, esse que te dá, é... olha isso, mano Mano, da onde que isso acontece, tá ligado? Que coisa menor de sentido, se eu juro Tô curtindo o travamento Por isso que... f*** Ah, a gente acabou de perder já Vamos tentar iniciar de novo, vamos ver se a gente consegue passar daquela parte O travamento continua Tá vendo agora, vai explodir o Ones, hein galera Ó, tá ligado Chega nessa parte que explode Vai lá Jogo bugado da p***, velho Quem quiser baixar esse jogo Tem na PreStore, Skatemonia Hoje eu tô deixando aí um link aí na descrição Que foi por onde eu baixei Que não tem aquela toda aquela parada chata da PreStore Que fica pedindo um versionamento interno maior E tal É um bagulho mais fácil, tá ligado, galera? Eu não sei se vai sair legal aí Esse teste de gameplay que eu tô fazendo agora Trazer um quadro aí toda semana Mais atividade aí pro canal pra vocês, demorou Faz um ano que eu parei de ganhar gameplays Dia 23 agora, dia 29 agora Tô gravando de novo A data do meu vestibular, mas Mas é isso aí, galera Vamos tentar mais uma vez Vamos ver se vai dar certo Pra gente passar a andar mais Nessa fase, esse jogo aqui Tá chato pra caralho, esse jogo E o cenário ali Atrás é fictíssimo, né? Só uma foto de um spread Não se move nada É tipo um jogo de Android, meu irmão Tô zoado Qualquer jogo aí de skate Que vocês conhecem, galera Comenta aí Eu acho que eu vou fazer Eu vou trazer o Epic Skater Mas infelizmente Tô travando demais, meu irmão Eu resolvi Prazer outro jogo Que é esse aí Que é uma bosta Mas É um jogo de qualquer jeito Então eu continuo, galera Vamos aí, ó Olha o tamanho dessa rampa, velho Vai menor sim O carinha continua subindo Pra cima, olha lá Olha Morri Esse foi o vídeo Demorou, galera? Foi meio curto Mas De estreia aí no quadro Não vai ser algo muito grande Demorou? Espero que você tenha curtido esse vídeo Se gostou Não esquece de deixar aquele like Muito obrigado Pela sua visualização E valeu! E valeu!